E aí galera, beleza? Arago aqui na área pra desta vez trazer pra vocês apenas uma complementação que ficou faltando na minha MD-10. Um amigo meu, o Akuma, ele assistiu toda a minha MD-10 até o final e percebeu que meu vídeo final da décima partida, pra fechar, pra mostrar a minha pontuação, bugou, não apareceu até o fim e eu fico muito puto quando eu ainda erro essas merdas. Já sou youtuber quase o que? 3 anos hoje de brincar e ainda faço essas cagadas. Então vamos lá galera, só pra conquistar, eu vou mostrar aqui o meu perfil de carreira e minha classificação no competitivo. Pronto, foi essa aqui que vocês estão vendo agora, foi essa aqui ó, 2940, viu? Eu esqueci de postar, mas ficou essa mesmo, tipo, eu já caí já, já tô aqui ó, 2880, porque eu andei jogando com pessoas que não deviam jogar. E me fudi, jogar solo até parece que tá melhor pra mim, tá ligado? Do que jogar com uns carinhas aí, que tem uns caras que é pesado demais pra levar. Viu galera, obrigado a todos que curtiram o canal, e se você por acaso não ouviu minha MMD10, e veja, tá bem engraçado, eu me fudi pra caralho. Abraços e fui! Abraços e fui!